Agora a gente fala de um caso estarrecedor e que aconteceu na cidade de Engenheiro Caldas, no Vale do Rio Doce. É o da menina de apenas cinco anos que teria sido abandonada pela mãe no meio da rua. A mulher é procurada pela polícia civil. O Roberto Tomaz chega ao vivo com os detalhes dessa ocorrência. Boa noite pra você, Roberto. Boa noite, Saulo. Boa noite a todos. Esse caso aconteceu na cidade de Engenheiro Caldas. Isso foi na terça-feira, mas ganhou repercussão na data de ontem, quando o Conselho Tutelar entrou no caso para poder tentar resolver esse problema, que não é um problema comum, porque ele já havia acontecido em dois mil e dezenove, sob a suspeita que essa criança, com apenas dois anos de idade, havia sofrido abuso sexual. Segundo informações, na data de terça-feira, essa mãe estava caminhando pelo centro da cidade e disse para a menina que ela atrasava a vida dela, que não a queria mais e abandonou a criança no meio da rua. Essa menina, desesperada, chamou uma pessoa que passava por ali, uma senhora, que levou essa menina para o Conselho Tutelar e lá ela foi informada sobre esse caso, que é acompanhado, segundo informações, pelo Conselho Tutelar, mas teve que ser instalado um inquérito para poder investigar essa mulher que não foi encontrada. A mulher de 26 anos é considerada foragida da justiça depois de ter abandonado a criança de cinco anos no centro da cidade. A polícia faz astreamentos em toda a região e conta também com a ajuda do 181, que é o Disque Denúncia, denúncia para poder encontrar essa mulher e sim continuar o inquérito que está em aberto, Saulo Bernardo. Obrigado, Roberto, pelas suas informações por enquanto. A gente já conversa nesta edição.